E aí galera, preparados para mais um animal é da hora? Hoje vou falar algumas características desta bela ave da natureza. Escreva, conhecida como Arara Canindé. Bora para mais um vídeo? Nome científico, Araraúna. Nome conhecido, Arara Canindé e a sua distribuição geográfica. Sua plumagem apresenta basicamente duas cores, o azul da parte superior e o amarelo da inferior, principalmente região ventral. A garganta e as fileiras de penas faciais são pretas. O bico é negro, forte e autocurvado, adaptado para cortar sementes duras. O maxilar é branco com parte inferior negra. A Arara pode atingir 80 centímetros de comprimento e pesar cerca de 1,3 quilogramas, desde a Amazônia até o Paraná, sendo que, historicamente, chegava até Santa Catarina, encontrada também no leste do Panamá e norte da Colômbia, Venezuela, Guianas, Peru, Bolívia, até o norte da Argentina, Paraguai e no oeste do Equador. Comportamento, reprodução e a sua alimentação. As araras canindé na natureza vivem em habitats variados, desde floresta tropical, úmida, até savanas secas. Vivem preferencialmente no extrato arbóreo superior e em proximidades da água. Essas aves, como outros membros de sua família, são gregárias e barulhentas, podendo viver em comunidades numerosas, mas grupos pequenos ou mesmo apenas casais com crias também são comuns. São grandes voadoras e podem transpor grandes distâncias entre os locais de repouso e nidificação e os de alimentação, a cada manhã e tardinha. Uma vez que formam casal, não mais se separam. Se em sua região os locais para nidificação são escassos, casais podem expulsar ou matar ocupantes de ninhos já estabelecidos. Nidificam a cada dois anos entre agosto e janeiro, em buracos que escavam nos troncos de árvores e palmeiras. A serragem resultante se acumula no fundo e serve para secar as fezes e acolchoar os ovos, em geral dois, podendo chegar a cinco que a fêmea principalmente choca por cerca de 25 dias. O macho alimenta a fêmea durante este período e protege o ninho de invasores. A dieta da Arara Canindé inclui sementes e frutas de palmeiras, por exemplo. Em contrapartida, a alimentação em cativeiro pode ser composta de legumes, verduras, castanhas e ração. Por isso, a comida é oferecida de duas a três vezes por semana. Se inscreva!